pronto eu entrei acho que eu não entrei mas tu consegue dar join é tu consegue entrar no grupo e aqui consta pra mim que tu ja ta dentro ok sim ok caraca o santo vai jogar só duas competições no kit ai aham só pode ai oh chegou não to aqui pode ser perigoso melhor nos prepararmos para picar o som parar parece que tem muita madeira e granito por aqui o que será que podemos fazer vai coletando madeira vai coletando tudo que deixa granito granito eu acho que é pedra só que eu acho que a gente vai ter que quebrar tem umas pedras soltas aqui ó tem abóbora aqui em cima e aí e aí eu vou deixar o boneco comer na leite é o botão que desliza acho que esses recursos vão ser uma mão na roda o sol vai se pôr daqui a pouco uma fogueira nos daria calor e proteção porque precisamos de uma fogueira não faço isso tendo construção encontro água para construir é só ver o material certo e aí eu vou morrer com uma aranha sai correndo sai correndo sai correndo eu matei ela aqui e ganhei um diamante o que é isso que eu peguei não acho que é outra coisa estou coletando fomboesas aqui fomboesas da vida sim oh com fome eu fiquei com um coração com a metade da vida vai comendo mas vamos precisar de muita coisa tem que fazer uma fogueira construir fogueira olha tem uma fogueira aqui daqui a pouco vai vai ficar escuro vou colocar um aqui também não 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 coloca não senão a gente vai gastar recurso e aí tu comeu? comi deixa eu ver o que mais dá para construir aqui dá para fazer uma estação também pancada né dá para fazer uma casinha para mim falta um granito tu consegue construir o a estação? pode construir acho que sim consegue ou não? tá posicionado boa tudo que tu constrói para você constrói para mim também então vamos tentar evitar o que deu para construir foi isso aqui é isso aí mesmo é que daí isso daqui dá para construir outras coisas machado picareta tocha dá para pegar um machado e uma picareta tá deixa eu ver a outra construção ó liberou mais coisas tem serraria grelha oh grelha interessante vamos tentar construir a casa tu tem quantas madeiras? quatro troca troca aí onde é que troca? não sei está no inventário igual? é eu abri o inventário mas eu estou apertando o quadrado não está aí não aqui solta tá peguei tá vou construir e de frente para para tentar se que se enfriar em que voce Tá, pra eu morar na bancada eu preciso de tábua e de concha Sim, é que daí a gente vai ter que fazer a serraria antes, deixa eu falar Tá chovendo Dois de três Pronto Agora liberou a cama e outras coisas Baú pequeno ou esse baú pequeno, isso é interessante eu acho Tu pegou quantas tábuas? Tu tem quantas tábuas aí? Nenhuma Nenhuma? É Ah é, a gente vai fazer Então tem uma pequena região do mapa Quantas madeiras tu tem? Sete Tá, dropa aí E dá pra fazer uma cama pelo menos Ah não, precisa de mais duas Ó, não é bom ficar muito na chuva, tá? Vai baixando a temperatura Caralho, vou de crer, o meu tá no cinza, tá quase pegando o primeiro azul É, então Agora dá pra fazer a cama Se tudo der certo Se tudo der certo A gente consegue dormir Ah, poxa É, então eu vou de crer Se tem uma cama Designar para a cama É Vamos ter que fazer mais uma Eu tenho seis madeiras Ah. Aham. Tá, tu tem quantas madeiras? Seis. Precisa de dez. Tá frio? Você está com frio. Não, 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 não. Volta, volta. Não dá para sair de noite, não. Vamos lá. Tu não consegue pegar a cama? Não, é porque a cama de Ricardo é nisso, só você pode pegar Merda Tem como fazer uma tocha, será? Deixa aqui Não é possível usar na chuva É foda Eu quebrei todas as borisinhas que estavam aqui perto Como assim quebre? Ah, essas daqui não dá pra quebrar? Ah, não dá pra marcar Essas grandes não dá não Vou dar com a picareta, acho que a picareta não dá não Tá quebrou com a mão Tá não Tu tá com quantas? Sete? Seis Pega muito rápido Não quebra a casa não, cara Eu tô em cima da fogueira e o boneco não esquenta mais, cara O boneco fica no normal É que tá chovendo Não é que tem árvore Cara, dá nem pra ver no mapa quando tem árvore Ah, não Tenta dormir aí e ver o que acontece Não dá Tipo, eu só fico aqui esperando A chuva vai ficar um ano inteiro, cara Vai ficar durante a noite Ah, vamos ver o que acontece Se for até lá no final Não sei que o sombre deve ficar lento Tá conseguindo quebrar? Tô Precisa de 10 só Deu 10, volta Volta 1 Vê se não tem galho no chão Cuidado com o frio Pronto, tô voltando Come aí, coração Já O coração tá no fiapo já Come, come, come Faz a cama Ou o que é que eu faço? Eu acho que consigo fazer Aí coloca aqui do lado E aí, chamou Foi Puta, colocou bem no lugar aqui Vai Dorme aí Quarto quadrado Você ia fazer isso aqui? Ué Achei que ia acelerar o tempo Ah, Lua, tô indo embora Lá, Lua, lá Eu vi Eu vi Tá, na próxima Vamos tentar pegar o baú Fazer um baúzinho Não Não, e a ursinha não dorme não A ursinha aí parada No meio da fogueira Caiu, a cama ficou bem encostada Na parede, cara A minha não, né? Deixei um Tá, ok Mas tem que tamanho agora? Já dá pra levantar Se você arrependeu de construir algo em algum lugar determinado É só destruir e reconstruir em outro lugar O que mais podemos fazer? Será que... Tá A gente tem que ir pra vila Vamos fazer um machado, Xabó É... Precisa de cinco madeiras Eu preciso de três Cara, quando eu vim aqui Nesse lugar Eu tive umas caveiras aqui, velho Sim, tem Tem uma vaca ali na frente, velho Tem também Ah, peguei milho Peguei abóbora Milho Ah, você pode pegar dois milho? É, você pode pegar dois milho E a aranha aqui, ó Tá, precisa de mais uma madeira Ah, eu vou pegar o máximo de fruta que eu puder, velho Eu tô com vinte e quatro Eu tô só com quatro Abóbora e quatro Bicho de freboesa Tá, já bateu as cinco madeira aqui Agora dá pra coletar lá Dá pra fazer o machado Eu tenho uma picareta E eu vou ter o machado Não, tu tem os dois? Sim Não, não precisa É... Dropa um deles aí Que daí eu uso um E tu usa o outro A aranha tá aí, chavão A aranha é chata Solta aí Tá Então eu vou coletar Pedra maior A aranha tá te seguindo E aí tu... Acho que é o melhor Cada um ficar com uma pá, tá ligado? E coletar... Então, eu tô coletando granito E tu coleta... Eu vou coletar fruta, então Não Não, coleta... Madeira Madeira? É Mais uma, cara Caralho, duas Essas ovelhas... Elas dropam um ano, né? É, mas tem que matar elas Por enquanto Não, eu não vou matar não Eu tô com frio Como assim? Tu não tá numa região fria? É, eu tô perto do gelo Vai ter um negócio brilhando aqui Ih, foi embora Tá É, com essa parte aqui Não dá pra vir não, Rita, não Deixa eu ver o baú aqui Bota as madeiras precisas Ou eu pego um aço que puder Ó, já tem uma serraria Não, vai pegando Vai pegando O baú precisa de seis tábuas Pra isso precisa de uma serraria Vou construir uma serraria aqui Calma, fez gigante, Ricardo Sim Para, Jô, que eu não posso... Opa, fruto neve O que é fruto neve? É que tá com fome, hein Alguma coisa brilhando aqui Aham Ah, a galinha Vem cá, cara A vinha Debra de pegar essas vinhas, Xabó Eu não consegui pegar porque ela correu A vinha? Sim Como? Não é um bagulho brilhante É, mas é de quando tu pega uma abóbora Ó, eu tô com fome Ah, não, isso aí não Eu não tinha a ficha aí, não Vê se tu não tá com fome aí também Seus isot já tá cheio? Não Eu tô com cinco isot cheios já Tá cheio do quê, cara? Que coisa do slot, eu tô com abóbora, fruta e neve, fruta e neve e tudo isso Ah, é que tu foi pro lugar agora Tá, eu vou construir aqui Não, faltam mais duas Eu tô com 22 madeiras já É, eu preciso de madeira aqui Ataque? Ataque Olha, não dá pra deslizar, mas ele anda de modo mais furtivo Dá pra construir uma pá Já já dá pra construir uma pá Uma pá? Espada, escute Aqui na Na bancada que eu fiz Dá pra construir um escudo, mas não agora Porque falta cordel E tábua Dá pra construir tocha Ah, tem 16 vinhas Que era isso que eu tava falando Vou colocar aqui o baú Daí Que é possível construir Ó, deposita aí os itens de construção Tá Tá, a gente tem que ir Ah, devemos construir algo como uma praça de vila Tá Praça de vila 10 madeiras e 10 granitos Tá Vou construir essa praça de vila Pra ver se aparece mais gente Assim Nada Tá falando que tá mais alguma coisa? E dá pra gente ir coletando Caralho Como é que tá tua Tua machada aí Por enquanto tá verde Tá Minha picareta já era Vou construir uma picareta O bork fica salvo, tá ligado? Eu vi o cara jogando hoje De manhã Sim Fica salvo E dá pra você entrar em horários que eu não tô, por exemplo Tudo que... Cai, tem lobo aqui Cuidado, Chabão Não vai morrer Ah, dá pra fazer uma grelha Ah, dá pra fazer uma grelha Cara, framboesa dá muito rápido Tá E aí Vamos lá. Vamos lá, tem um monte de madeira caída aqui, ó. Aham, tô pegando aqui também. Cai, volta lá no barulhinho que ele tá quebrando, velho. Esse aqui não dá pra quebrar. Não dá pra quebrar isso daqui. Tem mais ovelha aqui, abóbora, viga. Cara, se desse pra destrar essas ovelhas ia ser excelente. Cara, acho que logo se tiver uma evolução vai ter que fazer uma picareta evoluída, cara. Gastar muita picareta. O machado nem tanto. O machado tem que demônio pra ser pra gastar. Mas nas aves mais pequenininhas, Ricardo, as mais pequenininhas, tu pode quebrar no soco mesmo. As maiores que tu quebra na picareta. Já dá pra construir uma escada, uma guarita, na verdade, um casabre duplo. Quanto que é esse casabre duplo? 29 madeiras, eu já tenho 29. Tem? Tenho, tenho 29 madeiras, dá pra construir o casabre. Tá, então constrói. Chegou uma pessoa aqui, ó. Fale com a caçadora de tesouros. Boa! Era pra isso que era... Essa praça. Eu construo o casabre? Constrói. Constrói do lado. O moramento é disponível. Olá, eu sou a caçadora de tesouros. Se está em busca de aventuras, veio ao lugar certo. Prazer conhecer você. Se a sua vila estiver aceitando novos residentes, me avise, viu? Eu tenho interesse. Nenhuma tempestade vai me deter. Em que posso ajudar? Eu dou a... Ah, eu... Ah, eu sou a caçadora de tesouros. Ah, tá. Demorar a vila. Tá com uma enxaca. Tá. Ah, tá. Ah, é tu que moveu aqui um do outro ou eu coloquei assim tão distante? Acho que eu tava assim, já. Tá. Por que que tá assim esse bagulho amarelo? Bagulho amarelo. Olha em volta. Aqui? Perto da caçadora? Não. O bagulho ao redor aí, ó. O círculo amarelo. Não vejo. Talvez é tu que tá construindo. É, 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 é. É, eu não consigo mais o truí. O consegue? O consegue? É, 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 é. Ué. Eu não sei onde é esse canto do casebre. É, eu tenho 16 madeira, mas não tá deixando a construir. Eu não sei onde é esse canto do casebre. Eu não sei, Xabó, foi tu que fez. Calma. Por... Calma. 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 Ah, cadê? Ele não mostra pra ti onde tem que colocar? Não, ele só mostrou os dois primeiros. Ai, Xablau, é aqui, cara. Colocou aqui no cão. Pronto. Agora eu mostrei o resto, viu? Pronto, agora é só as paredes. Ah, Xablau. Esse negócio em amarelo ao redor, agora tá aparecendo pra mim. Acho que é tipo uma proteção. Ah, não. É o local que tu pode construir. Ah, entendi. Entendeu? Coloca aí. Eu vou construir mais uma cama. E daí dá pra ela... A falta madeira. E daí ela pode dormir aqui com a gente. Daí ela acho que ajuda. Falta mais alguma coisa na casa? O que é que falta? Que tá em talho 5 de 7. Ali em cima? Como é que chega lá em cima? Aqui pela frente tu constrói. Faltam mais uma parte. Boa. Ah, 6 de 7. Falta algo. Pronto. E aí. E aí. A cama da caçadora. Aqui evolução aí de uma mini casa. Olha o tamanho dessa casa agora. É, e ela que ficou com a melhor casa, né? Olha o tamanho dessa casa.